Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Software Inc. aqui no canal do Waka Mais, pra ter vocês comigo. E galera, nos últimos episódios, a gente vem tentando dar um jeito na Waka Tech aqui, e vocês comentaram uma coisa que me levou a raciocinar algumas estratégias aqui, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, quando a gente tem um projeto desses aqui, você tem alguns times que você pode dividir, né? Primeiro, quem é o líder desse projeto, e o líder não necessariamente é o cara que vai ser o líder de desenvolvimento e tudo mais, ele simplesmente é o líder do projeto, é meio diferente isso. Você tem uns times de design, tem um time de desenvolvimento, tem um time de tarefas secundárias, e você tem um time de suporte, bem como o time de marketing. Eu tava dando uma olhada, e uma coisa que vocês me chamaram a atenção, falando que meus times, eles estão sobrecarregados, apesar do tamanho deles. E eu meio que concordo com isso, tem times aqui, por exemplo, o time de marketing, ele tá com nove tarefas, tá vendo? Esse time de marketing tá com nove tarefas. Por que ele tá com tantas tarefas assim? Porque além de cuidar, porque eles cuidam de todos os grupos, e não necessariamente um grupo tá só com um lançamento. Às vezes tá mantendo um ou dois, ou muitas vezes até três softwares aí de uma vez, né? Então, isso é um grande problema pra gente. Eu verifiquei algumas falhas aqui no processo que a gente tá montando, e eu decidi fazer uma coisa, galera. A gente vai mudar. Eu vou mudar completamente aqui esses times. Talvez até demita e refaça todos os times aqui de novo. Vamos aproveitar que a gente tem uma grana em caixa aqui. O que eu quero fazer? Eu quero montar por projeto, eu quero que cada um dos projetos, ele tenha o time de suporte daquele projeto, ele tenha os dois times de desenvolvimento, que um vai ficar desenvolvendo de dia e outro à noite, e ele tenha também o seu próprio time de marketing, certo? Então, por projeto, nós teremos essa divisão pra eles, né? E além disso, depois que a gente montar isso pra cada um dos projetos, pra cada um dos softwares que a gente tem, a gente tem um time aqui das ferramentas, que estão fazendo duas ferramentas de uma vez, enfim. Além disso, eu quero também montar um time separado que sempre vai conseguir fazer ali os... Caramba, qual é o meu nome? As portabilidades, tá? As portabilidades, tá bom? Porque portabilidade também tá sendo um problema, a gente não sabe quem faz direito, etc. E uma das coisas que eu notei, pessoal, olha só. Deixa eu colocar aqui, só pra vocês entenderem o ponto que eu quero colocar. Vou colocar aqui um sistema operacional pra se desenvolvendo. Deixa eu colocar aqui várias, várias tecnologias aqui, sei lá. Ah, eu tô simplesmente clicando aqui, galera. Ah, auto-pdato, tem um wasted interest. Why? Deixa eu vir aqui pra próxima página. Dá um auto-balance aqui. Ah, notificação. E vamos colocar aqui que tem multitasking também, certo? Ah, auto-balance, 100%. Pronto. Alguma coisa desse estilo aqui, olha só. Design 7, programadores 13 e artista 0. Ou seja, esse... Pra desenvolver um software desse tamanho aqui, né? Eu precisaria de, no máximo, 20 pessoas. E tem alguns times meus aqui, eu tava dando uma olhada, que tem 32, 16, tá vendo? Tem muita gente nesses times. Esses times realmente tão super inflados, certo? Então, eu meio que vou jogar a Wackatec agora no chão. Vou desenvolver ela de novo. Vou fazer algumas salas. Enfim, vou reformular toda a estrutura dela aqui. Inclusive, a estrutura de sala também, tá, galera? Então, dá um segundo que eu já volto aqui com uma ideia pra vocês. Beleza, galera. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Eu tô separando mais ou menos os times assim. Isso aqui é a recepção, tá, galera? Então, a recepção não conta. Mas a ideia é que o time de desenvolvimento fique nessa sala maior. O time de marketing aqui. O time de suporte aqui. Isso aqui é uma sala de reunião. Tudo isso pra um mesmo projeto, certo? Aqui são os banheiros que eu coloquei pra eles. Aqui vai ser uma cantina um pouco maior do que a gente tinha, né? Porque sempre tava faltando comida e tudo mais. Esses caras aqui vão ter que andar um pouquinho mais pra vir pegar comida, mas tudo bem. E isso aqui é o nosso corredor que vai levar pra cima e pra baixo, certo? Então, a gente tá reformulando a Waka Tech aqui. Aqui embaixo eu vou fazer uma sala de servidores e uma sala de manufatura, né? Pra gente imprimir nossos negócios e tudo mais. Pra galera simplesmente entrar aqui e pegar o elevador. E pegar tudo que tem aqui, né? Todo o conteúdo e levar pra fora. Talvez eu faça uma outra entrada nesse lugar aqui, ó. Certo? Que vai levar pra esse corredor e que eles consigam exatamente pegar todo o conteúdo daqui, né? Que entra, aí desce pro subsolo, aí entra no corredor e aqui eles consigam pegar toda a manufatura aqui embaixo. Talvez isso também aconteça, mas isso aqui é uma coisa paralela, né? O que que acontece, galera? Agora eu tenho que preencher essas salas. Então, me dá mais um segundo e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ok, pessoal. Pessoal, sério. Eu fiquei umas três horas fazendo o nosso novo escritório aqui. Inclusive, voltou a colocar o logo. Deixa eu ver... Era aqui? Não, não era aqui. Meu Deus, onde colocava o logo? Parece que eu não me lembro mais, galera. Deixa eu achar aqui o logo rapidinho. Ok, galera. Vamos colocar aqui, ó. New Waka Tech. Vamos colocar até mais em cima. Colocar aqui no último. Aqui assim vai ficar legal. Certo? Ok? Pronto. Ok. Agora eu tô feliz. O que que acontece, galera? Agora eu consegui reformular, tá? Fiquei muito, muito, muito tempo mesmo nessa reformulação aqui. Mas isso aqui tá na cor errada. Tá bom. A gente já vai modificar. Deixa eu modificar. Você tem que ser... Você tem que ser... Deixa eu ver aqui. Como se fosse assim. Vou colocar color aqui. Vou colocar assim aqui, tranquilo. Tem que ser banheiro. Vou colocar color. Vai ser assim, certo? Certo. Pronto. Agora sim, galera. Agora sim, tá? O que que acontece? Isso aqui é a reformulação que a gente precisava. Se você prestar atenção, olha só. Tem um, dois, três, quatro andares. Quantos produtos que a gente tem desenvolvendo atualmente? Quatro produtos. Que é o Europa, o Aquos e as duas ferramentas, tá? Então, pra cada andar a gente tem uma dessas coisas. E o que que acontece? Aqui a gente vai ter uma sala de desenvolvimento que inclusive tá com problema. Ó, oh crap, não tem ventilação suficiente. Oh no! Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Aqui também, aqui tem porque tem ar-condicionado. Se o ar-condicionado tem que tá em contato com... Ah, vai ser complicado. Enfim, whatever. A gente vai dar um jeito. O que que acontece, galera? Aqui a gente vai precisar de uma equipezinha aqui de marketing. E aqui uma equipezinha de suporte. E aqui a equipe de desenvolvimento, tá bom? Isso aqui vai ser dedicado pra uma só, um só projeto. Então, se aqui é o AkaOS, tá bom. O AkaOS noturno e diurno vai trabalhar aqui. Só que aqui vai ter o suporte diurno e noturno. E aqui vai ter o marketing noturno e diurno, tá bom? Tudo pro AkaOS. Aqui vai ter a cozinha que ele vai trabalhar. E aqui vai ser a sala de reunião pra cada um deles. Inclusive, eu esqueci de colocar lâmpadas na sala de reunião. Oh no! Deixa eu fazer isso aqui, galera, rapidinho. Ok, pessoal. Colocado. Então, a ideia é basicamente essa, tá bom? Aqui eu coloquei pouca lua. Isso aqui é só o corredor, né? Que você precisa de uma escada de fuga aqui, caso incendeia e tudo mais. E aqui no fundo, galera, eu coloquei nossa assembly line com os nossos servidores aqui, tá bom? Eu também já regulamentei os servidores aqui. Como é que eu vou te mostrar isso? Aqui, aqui embaixo. Então, nossos servidores eu já refiz eles aqui, tá bom? Já coloquei todos os processos, os devidos processos, os devidos lugares. E agora, o que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que reparticionar os teams. Isso aqui vai demorar bastante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um corte. Isso aqui vai demorar bastante. Deixa eu reformular esses teams aqui e colocar nosso negócio realmente andando aqui, né? Meu Deus, tá demorando, galera. Já tem umas três horas que eu tô jogando isso aqui. Let's go! Beleza, pessoal. Criei todos os teams aqui. Então, repara. Agora, pra cada um dos nossos produtos, o A com S, por exemplo, ele tem o A com S no torno de ônibus, que são as equipes de desenvolvimento. Mas ele também tá em equipe de marketing e equipe de suporte, que são equipe de marketing de suporte, certo? E além disso, galera, pra cada um dos nossos produtos, a gente tem exatamente esses quatro grupos agora. Tem vários grupos aqui que tão sem ninguém, né? Que quer dizer que eles tão sem líder. Por exemplo, o audio suporte aqui, ele tá sem líder. A gente precisa contratar pessoas pra esses caras. Então, vamos contratar possíveis líderes pra esses caras. Eu já demiti, já fiz um monte de coisa aqui. A gente já tá gastando muito dinheiro, inclusive. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Pro audio suporte, por exemplo. Eu quero um cara que seja liderança e que tenha serviço, né? Pode ser um salário alto, não tem problema nenhum. Não precisa filtrar por compatibilidade. Por especialização seria interessante. Eu gostaria de uma pessoa, um cara de suporte. Seria legal que ele tivesse multitasking, né? Principalmente multitasking. Então, vamos começar a olhar. Eu quero justamente aqui pro audio suporte, tá bom? Audio suporte que eu quero. E agora a gente vai achar a melhor pessoa que, de preferência, não seja estressada. Por exemplo, esse cara aqui é estressado. Estressado não que é bom. Esse cara aqui pode ser. Esse cara aqui pode ser. Esse cara aqui é estressado. Esse cara aqui é melhor, né? Detetive não é exatamente o melhor do mundo. Ok. Essa pessoa aqui vai ser. Que pena que tem anos? Ele tem 52 anos. Deixa pra lá. Born leader, netfreak. Tá bom. Esse aqui parece interessante. Tá bom. A gente vai contratar ele justamente pra ser. Vou contratar ele aqui justamente pra ser, né? Employees aqui. Ele vai ser o líder. Deixa eu colocar em change roles. E agora a gente vai colocar ele como líder. E vai colocar ele pra ser como serviço aqui. Certo? Isso aqui é na equipe de suporte, certo? Vou colocar as outras como trabalho secundário. Perfeito? Perfeito. Ok. Então basicamente é isso que a gente quer que ele faça. Certo? E como ele vai ser líder e o HR desse lugar também já tá definido. Olha só. Tá tudo definidinho aqui, ó. Ele pode contratar quem ele quiser e tudo mais. Então é isso. O que eu vou fazer agora, galera? Contratar pessoas justamente pra todos os times aqui que estão sem ninguém. Que estão sem um líder. E eu já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora eu acabei de contratar todo mundo. E agora o que que falta, galera? Bom. Falta eu modificar agora cada um dos projetos aqui, né? Porque isso aqui agora modificou completamente. Então vamos lá. Rapidinho aqui. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera. Olha só. O que que eu fiz agora? Todos os projetos, ele tem um time de desenvolvimento, certo? Ele vai ter um time de suporte. E quem vai fazer o update vai ser sempre a equipe de suporte e a equipe de desenvolvimento noturno, tá? Eu decidi fazer isso aqui. E além disso, eu coloquei o ciclo de updates bem menor. E a quantidade, o tempo de updates também bem maior. Um ciclo ali de... A gente vai tentar manter os programas por 24 meses. Isso aqui é um teste. 24 meses tentando manter esse programa. E dando updates a cada 3 meses, né? Será que vai funcionar? I don't know, galera. Sinceramente, ainda não sei. Mas o fato é que agora tá dessa forma aí, certo? Além disso, a gente vai ter alguns problemas aqui agora. Deixa eu soltar o jogo. Vamos ver se vai travar tudo, né? Perdeu dinheiro. É só loucura. Ah, caramba. Eu esqueci de colocar os funcionários, galera. Deixa eu fazer os funcionários aqui rapidinho. Um segundo. Ok, pessoal. Contratei a galera aqui. Acho que vai funcionar. Não sei. Sinceramente, não sei como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou, galera. A nossa distribuição, né? Como é que tá nosso software print? Será que ele tá funcionando? Vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecendo. Tá funcionando? Acho que tá funcionando. A gente perdeu grana aqui, mas simplesmente porque virou caos, né? Virou caos. Alguns produtos aqui não estão sendo vendidos. Quais são esses? Europa Aniversário 5. Europa 5. Ele tá aqui pra ser printado? Tá aqui pra ser printado. Deveria estar sendo feito. Deixa eu ver. Aparentemente, aqui não está acontecendo. What? Why? Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Galera, nossos pallets estavam montados errados aqui, ó. Agora sim. Agora a gente tá imprimindo as coisas. Agora alguém deveria vir aqui buscar, certo? Cadê? Oh, God. Cadê a galera vindo buscar? Ninguém tá vindo buscar. Oh, God. Pera aí. Deixa eu ter certeza. Vamos dar um carro correr aqui. Vamos ver se ele vai vir me pegar as coisas. Ok. Ele tá dando a volta, sério? Oh, no. Isso é bem ruim. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Pronto. Eu simplesmente abri um corredor aqui, ó. Pro cara não ter que dar a volta, tá, galera? Ele é bem ruim. Ele sempre tem que dar a volta pra acessar esses caras aqui. Seria bem ruim. Mas ok. Então, agora as coisas estão acontecendo. Eu espero que as equipes, elas... Elas consigam se posicionar aí rapidinho. Vamos ver como é que vai ser a passagem de mês aqui, né? O que que tá com... Tem alguma coisa aqui pegando fogo? Oh, Deus. Já tem alguma coisa pegando fogo. Tá bom, galera. Vai ser pelo menos um dia aqui pra essas coisas aqui se... Arrumarem, né? Vamos ver. Essas coisas aqui, que inclusive... O porte pro aqua é seu. Por exemplo, tá errado, né? Vou fazer só esse cara aqui, ó. Certo? Aqui, mais um suporte. E é pra quem? Pera. True Waka Audio Tool. Imagino que seja a de áudio mesmo. Áudio tem que ser equipe de suporte. Áudio Support, ok? Ok. Isso aqui é o marketing do Europa. Então, quem tá fazendo é só o do Europa. Acabei esquecendo de fazer isso aqui, galera. Marketing do Aquos. Então, o Aquos. Perfeito. Isso aqui é um update do Aquos, tá vendo? Se é o update do Aquos, quem vai fazer o Aquos Noturno e o Aquos Support. Né? E o Aquos Support. Então, eles que estão fazendo esse suporte aqui. Aqui é mais um marketing. Eu não sei de quem que é esse marketing. Então, alguém faz, hein? O Deluxe Pack, aparentemente, é do Europa. Então, deixa o galera do Europa fazer, hein? Essa portabilidade aqui é a portabilidade do Europa. Então, quem vai fazer o Europa Noturno com a equipe de suporte do Europa. Perfeito. E esse update aqui da True Aka Audio Tool. Deixa True Aka Audio Tool. Não são vocês. Audio Tool. Vai ser o Noturno e o suporte. Perfeito? Perfeito. Ok. Acho. Acho. E agora tá correto, galera. Acho. E agora tá minimamente correto, né? A gente não teve... A gente não perdeu nada. Vamos ver como é que estão as equipes aqui. Só você que tá errado. Ah, você é de serviço. 2D Editor. Hum. Então, vamos aqui na 2D Editor. Quem tá fazendo o seu suporte, de fato, é 2D Editor? De fato, é. Tá vendo? Será que eu não tenho nenhuma rolando? Talvez não, né? I don't know. Enfim. Aparentemente, ele foi o único que não contratou ninguém. Tem áudio... O marketing do áudio aqui também. Hum. Aka Audio Tool. Na verdade, tem que ser a True Aka Audio Tool, né? Bom, deve ser você. Aka Audio Tool. É baseado na True Aka Audio Tool. Isso aqui tá correto. E aqui tá o Audio Marketing. Ok. Tá correto isso aqui. Tá. Deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu dar um double check aqui, galera. Vamos ver se tá correto agora. Ok, galera. Acho que agora ficou correto, tá? Vou esperar mais um dia aqui. Nesse um dia, a gente vai descobrir melhor, né? A galera reclamando, normal. Agora a gente tem muitos times, tá vendo? Os times de desenvolvimento tem 22 no time cada um, tá vendo? O editor aqui. Acho que ele tá errado. Não, não tá não. É que ele considera que com 4 pessoas já é o suficiente pra ele. 2D Editor Marketing aqui. Deixa eu ver. Isso. Beleza. Tranquilo. Eles estão com 0 tarefas. Tá bom. Agora tá bem melhor distribuído, né, galera? Olha só. Olha essa distribuição de tarefas. Será que tem algumas tarefas aí que não estão acontecendo? Talvez. Talvez tenhamos. Não sei. Vai demorar um pouquinho. Ah, o Aka, ele não gosta, né? É verdade, galera. A gente esqueceu num pequeno detalhe. O Aka, tá? Ele gosta de ficar sozinho. Ele gosta de ficar numa sala inseparado. Isso é ruim. A gente vai ter que construir uma salinha aqui pra ele. Filho da mãe do Aka. Ah, eu disse disso. Tá bom. Deixa eu tentar organizar isso aqui rapidinho. Já volto com vocês, galera. Um segundo. Ok, pessoal. Completamente improvisado. Eu vou colocar o Aka aqui só pra ele não reclamar. Tá bom? Só pra ele não reclamar. Só pra ele não reclamar. Só pra ele falar. Ah, tá tudo correto agora. Ok. What? O que é que o salário dele aí vai? Se não me engano, todo HR aqui, ele tá com Complainment Handless, certo? Exato. Ok. Perfeito. Agora, realmente, a gente tem que dar uma esperada aqui, galera. Vamos ver como é que isso aqui vai suportar, né? Mais organizado ficou? Ficou. Mais organizado. Pô, a galera tá com calor. Galera tem reclamado de calor. Isso pode ser um problema. Eu realmente tenho problemas com calor aqui. Porque eu não consegui colocar ar-condicionado aqui. Deixa eu ver se eu consigo, galera. Um segundo. Pronto. Tô colocando aqui, galera. Agora eu só preciso copiar. Realmente, eu tinha esquecido de colocar eles. Vamos duplicar isso aqui. Não ficou no melhor lugar possível, né? Mas, whatever. Vai ficar funcional. Que é o importante. Vou colocar um aqui. 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 E pronto, né? Certo? Aqui também não tem? Vamos colocar aqui. Aqui. E aqui. Certo? Certo, né? Agora tá correto, galera. Agora tá correto. Ok. Ok. Pronto. Agora ninguém vai ficar mais reclamando de calor ou frio ou coisas desse tipo. Certo? Beleza. Porque agora eles estão... A gente já tinha feito as centrais de resfriamento e tudo mais. Opa. 2D Editor. Tem alguém que não está atribuído. Vou ver aqui. Não tem um responsável? Realmente não tem. Tá bom. Vamos no 2D Editor aqui. Tem um Editor e tem um Noturno. Tem um Ulisses e tem a Cristina. Vamos colocar o Ulisses por enquanto. Tá bom? Ok. Enquanto ele é o responsável. Eu não olhei as qualidades dele. Depois a gente deveria ter olhado. Por enquanto deixa assim. Audio 19. Perdeu o Leader. Ou não. Tá bom. Vamos ver o que tá rolando aqui, galera. Um segundo. Pronto. Acabei de colocar mais um Leader lá. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, né, galera. Está enfrentando um monte de problemas aqui, né? Esperado. A gente tem... A gente tem uma cozinha por andar, né? A ideia é que todo mundo do andar consiga comer naquela cozinha. E a gente tem um funcionamento meio que diurno aqui, né? É diurno não. É um funcionamento... O que tá rolando? Esses deus aqui... Eu não entendi. Tem alguém pra ser educado e tem alguém reclamando. Tá rolando? O que é George? Aumentou o salário dele de novo. Meu Deus. A galera tem reclamado. 2D Editor Soup. Os caras... A galera do 2D Editor, eles estão achando que não estão fazendo nada. É isso? Vocês deveriam estar fazendo. Ulisses Andwells, no caso de vocês, é o líder de vocês, certo? Aqui, 2D Editor. Eu vim aqui no... Você. Como é que é você? Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes dele. É um cara que tá com a inspiração bem alta. Ele não tem exatamente uma habilidade, né? O que pode ser um problema. Bom, deixa aí. Em teoria, é pra funcionar, né? Vou esperar mais um dia aqui passar e vamos ver se as coisas se organizam. O que tá rolando? Onde? Onde? Qual time? 2D Editor. Noturno. Sound Night. 2D Editor Night. 2D Editor Noturno, não... Tem gente ocupando o escritório deles. Não sei que seja alguma coisa muito errada. Ora, pra isso acontecer, certo? Deixa eu até ver aqui, galera. Vamos aqui nos labels. Aqui, ó. 2D Editor. Vamos selecionar esses grupos. Vamos... Eu quero selecionar esses grupos. No caso, são esses caras, certo? Beleza. Vou clicar aqui. Vamos nos times. 2D Editor. 2D Editor. Não tem mais ninguém ocupando isso aqui. Não faz nem sentido. Tá? Não faz nem sentido. Não sei. Talvez tivesse algum problema aí no início, mas agora não era pra estar mais, certo? Certo. Pelo menos, a gente tá fazendo dinheiro, né, galera? E eu acho que as coisas estão acontecendo. Eu espero que estejam acontecendo. Essas coisas aqui estão acontecendo. Portabilidade. Tem alguém trabalhando ali. Ok. Vamos ver. Vamos devagarzinho aqui, né? Eu tô tentando, pelo menos, trazer... O que aconteceu, né? Eu tive... De novo a galera. É a galera do Noturno, né? E só a galera do 2D também, inclusive. Reclamando. Falando que... Tá tendo problema lá. Galera, tá com problema de achar comida. Onde? Não faz muito sentido. Nossa, não achou fogão pra cozinhar. Tudo bem. Não tem problema. Ah... É. Vamos ver como é que ficou isso aqui, hein? 2D Editor tá com 16 pessoas e tá sem tarefa, o que não faz muito sentido, né? Enfim, galera, é o seguinte. Tá meio caótico. Tem muito tempo que eu tô jogando esse episódio. Eu vou encerrar. Vou tentar colocar as coisas no lugar aqui e ver se isso funciona. Pode ser que eu tenha marcado o fim da série? Pode ser. Porque pode ser que eu nunca consiga organizar mais, né? Mas se a gente conseguir organizar, eu acho que vai ser uma bacana. Pelo menos os times estão bem arrumadinhos agora. Estão bem menores. E, em teoria, muito menos... Com muito menos coisas pra fazer, né? Então, em teoria, é pra dar certo. Dinheiro a gente tá fazendo. A gente já tava fazendo. A gente só continuar fabricando as coisas que a gente tem que fabricar. Não tem grandes segredos aqui. Vou encerrar. Mais pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.